Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Bom, eu queria vir nesse vídeo trazer pra vocês uma novidade que é agora nesse canal a gente vai ter o Clube dos Membros, né? Que você vai poder se tornar um apoiador, né? Essa é a novidade, a gente conseguiu esse benefício aí do YouTube e a gente quer trazer pra vocês as opções, né? O primeiro apoiador que vai ter vai ser o... um que custa 5 reais, né? E como benefício, além de você ter os emojis e os selos de apoiadores, vocês também vão poder participar do subday que eu faço ao vivo. A gente marca lá no... durante a live a gente vai marcando, a gente vai conversando com os subs lá pelo Discord, né? E aí a gente marca, né? Então se você for apoiador pelo benefício de 5 reais, você também já vai poder participar do subday, tá certo? E tem uma outra inscrição que é o de 15 reais pra quem quer apoiar bastante aí, quem gosta muito do conteúdo quer apoiar mesmo de coração. E como benefício adicional, vai ter acesso a todas as áreas do Discord, vai poder participar dos sorteios dos subs e vai ficar mais ligado em tudo que acontece aí com os subs no caso também, né? Além de que você vai estar apoiando de formas... muito importante pra mim o apoio, né? É muito importante. Então, se você quer apoiar o canal, não esquece de dar uma olhada aí. Já já vai aparecer o botão, eu não sei se já vai estar disponível nesse vídeo, mas vai ter disponível o botão de inscrição, né? Então quem quiser apoiar, clica no botão que vai estar em algum lugar aqui embaixo, né? E... De certa forma é isso. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas só queria deixar avisado pra vocês que agora tem como vocês se tornarem apoiadores aqui pelo YouTube. E... E é isso. Um tapa na careca. Yes, baby. Thank you. Vambora, gente. Um beijo. Valeu.